Em março, a Galeria de Reitores da Universidade, na antessala do Consul, ganhou mais um quadro, o décimo da série. O médico hematologista e professor de medicina, Fernando Ferreira Costa, que dirigiu a Unicamp entre 2009 e 2013, foi homenageado em cerimônia da reitoria. A obra é do pintor Nelson Braga Jr. Acredito que essa tradição da Unicamp de reconhecer o trabalho das pessoas que se dedicam a ela é fundamental, importantíssima, tanto do ponto de vista histórico, como para dar exemplo para as futuras gerações. O professor Fernando assumiu a reitoria, teve a sua gestão com muitas realizações, sempre com fidelidade ao projeto original da universidade. Fernando segue sua carreira acadêmica e conta o que aprendeu com a gestão da Unicamp. O ensino e a pesquisa e as atividades de extensão sempre fizeram parte das minhas atividades, mesmo quando em atividades administrativas, as quais agora eu retornei. Continuo com o ambulatório, dando aulas, fazendo pesquisa. É claro que a atividade administrativa dá um pouco mais de maturidade, um pouco mais de paciência. Nós conhecemos como a instituição funciona, as limitações e, como eu disse, foi um orgulho e um privilégio poder ter participado da administração de uma universidade tão importante como a Unicamp. 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 Unicamp.